Alô galera de Macaé e região, aqui é o Mumuzinho, é o seguinte, ó, temos um convite marcado nesta sexta-feira lá no Kenzas Hall, é isso aí, ó, todo mundo lá, o meu show, cantando músicas novas, então eu aguardo vocês nesta sexta-feira no Kenzas Hall, a casa abre às 11 horas, às 23 horas, então por favor, cheguem cedo pra gente fazer uma festa linda, aguardo vocês, todo o povo de Macaé e região, um beijo do Mumuzinho, valeu!